A autoridade da Raiô aloca 15 mil dólares americanos para a comemoração da restauração da independência. O secretário da região administrativa, Martinho Abani, explicou que as verbas destinam-se ao funcionamento das despesas das cerimônias de ISAR de bandeira. Os fundos são também para financiar as atividades desportivas nas sub-regiões de Pantamacassar, Uesilo, Passabe e Nitebe. No entanto, Zafrino da Cruz, um veterano, defende que a comemoração da independência deve ser refletida no sentido de manter a unidade apesar das divergências. Notam-se que muitos habitantes já começaram a colocar bandeiras em frente das habitações. Paulino Marques na reportagem.